Profecias Nada vai valer Se eu conhecesse mistérios, todo saber Mas não tivesse amor, nada ia valer Distribuindo fortuna, ajudando a quem precisa Sem amor no ato, não tem real beleza Amor é o que conta, amor é a verdade Sem ele, irmão, tudo é vaidade Profecia e fé, montes vão se mover Mas se não tiver amor, nada vai valer Se eu conhecesse mistérios, todo saber Mas não tivesse amor, nada ia valer Distribuindo fortuna, ajudando a quem precisa Sem amor no ato, não tem real beleza Amor é o que conta, amor é a verdade Sem ele, irmão, tudo é vaidade Profecia e fé, montes vão se mover Mas se não tiver amor, nada vai valer Nada vai valer O amor é sofredor, é sempre benigno Não se enche de inveja, é pura divina Não se levanta em orgulho, é humildade em ação É a verdade que abraça, é a nossa missão Não busque interesses, não se irrita, não mente Se alegra com a justiça, é amor que é presente Sofre, suporta, sempre crê e espera Amor nunca falha, é a luz que impera Amor é o que conta, amor é a verdade Sem ele, irmão, tudo é vaidade Profecia e fé, montes vão se mover Mas se não tiver amor, nada vai valer Profecias vão cessar, línguas vão calar Mas o amor eterno, sempre vai brilhar É a essência da vida, nosso maior tesouro Vive amor, irmão, é o caminho que eu coro Amor é o que conta, amor é a verdade Sem ele, irmão, tudo é vaidade Profecia e fé, montes vão se mover Mas se não tiver amor, nada vai valer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Nada vai valer Profecias vão cessar, línguas vão calar Mas o amor eterno sempre vai brilhar